Meu Deus, é sério isso, mano? É de verdade isso, né? Nem a zoação, não. É sério mesmo. Tá de sacanagem. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Adoro! E eu cheguei trazendo pra vocês hoje um vídeo lá do canal do Fala de Tudo. Um vídeo que vocês pediram pra um caramba nos comentários. E eu também estou doido para assistir porque é a respeito de política. Os mais engraçados e bizarros candidatos do Brasil. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema agora pra vocês verem minhas eleições. Bora ver como é que tá esse compilado aí que ele trouxe naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Grita e já sabe o esquema poderosa Black Shark que tá ali pra você beijar na vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, se não vamos embora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. Nessas épocas de eleição, tudo que é tipo de gente sai das profundezas dos fundilhos do Brasil na esperança de serem eleitas e mamarem na teta do governo. É um show de horror onde fazem de tudo para chamarem atenção e mendigar votos. Esses são os piores candidatos do Brasil. Nas eleições, principalmente nas municipais, brotam umas pessoas que você vê que não tem preparo nenhum nem para fazer e hoje... Nossa, meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51-222. Só isso? Porra do caralho que... Alguns apelam ao ridículo para chamarem... Nossa! Só isso? Porra do caralho! Nossa, mano! Suprem a preparada, mano, na moral! Atenção! Nanã do galo doido, 14-0-13! Nanã do galo doido... Putz, cara... Meu Deus, eu não tô vendo isso, mano. Ai, meu pai... Bote mulher! Mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha! Ué! Ué! Coisa horrorosa! Oi, gente! Sou eu! O Kiko! Candidato a deputado federal com o número 5454... Mano, na moral, sabe de quem a culpa é disso daí? É a culpa do Tiririca. E de quem votou o Tiririca, tá ligado? Porque hoje aparece muito palhaço agora pra poder se candidatar pensando que vai conseguir conquistar as pessoas igual o Tiririca conquistou, né? E, bom, só foi pra isso mesmo, porque, né, pra ajudar mesmo, que é bom, nada, só foi... Enfim, eu não posso falar muito porque ele não foi meu deputado. Então, enfim... Mas, cara, na moral, mano, olha, eu vou te contar, cara. E tem gente que vota. Tem gente que vota, mano. Tem pessoas que, de repente, nem a família vota. Mas, é, sempre tem um doido pra votar nesses doido aí. Esse meu grito, eleitor, representa a sua insatisfação com relação à segurança, à educação e à saúde em Piracicaba. Por isso, eu lhe pergunto, e agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz, desempregado com mais de 40 anos. Vou ter Chapolin, 17-0-17, o homem que poderá te defender. Você ensinou teu ego, vota e galo cego. O teu amigo Jussi, é o único vereador que vai te dar o olho. E você? Mano... Meu Deus, é sério isso, mano? É de verdade isso, né? Nem a zoação, não. É sério mesmo. Tá de sacanagem. Jussi, é 36-888. A impressão é que abriram eleições dentro do hospício. Pato rouco. Que coisa mais triste. Meu... Ainda bem que tá legenda, que senão eu nem entendi porcaria nenhuma que esse cara tá falando, velho. Parece uma máquina de cortar cabelo tentando falar. Uma máquina de cortar cabelo tentando falar. Essa foi boa, cara, na moral. Ele pelo menos consegue se expressar. Já esse nem falar consegue. Meu nome é FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Aiaiaiaiaiaiaiaua! Não, 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 não é esse! Alexandre, isso daí é... Vamos continuar aqui Esse para apresentar um projeto na Câmara iria demorar umas 12 horas Ele deveria ser candidato a narrador de futebol no rádio Eu sou o Bilades de Diadema, candidato a vereador pelo PDT Meu número é 12-103 12-103 Ou a gente muda ou explode Diadema Oi Campinas, sou Rafafá, candidato a vereador 45-100 Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima Vote Rafafá, ele não promete, ele dá Ai, isso aí, isso aí Ai, caramba Lá, não Olha a bicha aí pra você Ai, meu Deus do céu Eu não aguento, cara Ai, caramba Meu prefeito é Romero, 45 Eu sou o Thiago Salles, o gato louco Tá mais para gato, gordo O dia que é novembro, vote 19-5-5-5 Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara e abrir o prefeito 19 O que foi isso, mano? Vamos voltar aqui Nossa, velho, esse é louco mesmo, na moral Assalamualaikum, Habib Habib Estejam como de dois amigos Gabriel, homem do camelo 11-130 Fabete, boca de motor 20-0-24, botou, botou Boca de motor, mano Como assim? Não entendi Oi, gente Meu nome é Mário Gay Meu número é 23-6-24 Com o Dr. Flávio Ele chama Isso é uma bicha Você é de casa Sua negona filé Preciso da sua confiança E do seu voto Nunca Parece um bando de mendigos Pedindo comida Quero 10 mil votos Para comprar uma Honda e um Honda Civic Mas o que der para fazer Nós devemos fazer Esse pelo menos foi o Néstor Está lá para poder comprar uma Honda Civic Quem não quer uma Honda, né? Nas custas dos outros, é claro Meder sua proposta Vota em Paulo Bosta 17-1-2-1 Que te dou a resposta Paulo Bosta Com o Dr. Raul Que todo mundo gosta 17-1-2-1 Muda Bauru Não se esqueça Vota em 17-1-2-1 Com o Dr. Raul Prefeito 25 Mudança com verdade Paulo Bosta Empresário de merda Mas não é possível Que ninguém preste Não Nessa montanha de candidatos Será que ninguém serve Para eu depositar O meu precioso voto Ninguém faz Ninguém muda Ninguém presta Ninguém resolve Na verdade Ninguém merece o seu voto Então vote ninguém Para vereador Ninguém sou eu, viu? Ah, vá para o diabo Te carrego Mas tem que ter alguém Ah, esse aqui Esse parece ser um bom candidato Amigo Qual é o seu nome? Aguinello E qual é o seu número? O número 31-0-0-0 Entendi E o que você quer? Eu quero voto Eu quero voto Eu quero voto Vote em mim Vote em mim Vote em mim Vote em mim Eu quero voto Eu quero voto Eu quero voto Vote em mim Vote em mim Outro candidato Outro candidato é esse O Super Moura Super Moura Um velhinho que só está o fiapo Mas ele fez uma propaganda política para lá de memorável Seriedade Com o seu voto Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Super Moura Há tempos ele vem se preparando para este combate Agora precisa apenas do seu voto Super Moura 17 1 2 3 Desta vez a corrupção e o mensalão Cerca em esta parada Super Moura 17 1 2 3 Pau 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 Tá parecendo a minha montagem Do 60 mil car É o que? Pau Não, 60k, 60 mil, meu Deus, olha, de novo eu falei errado, ó. 60 mil, acabou quem era. Mas pelo menos o velhinho está disposto a ser vereador. E não tem medo de mostrar isso. Com certeza ele deve ter conseguido muitos votos pela sua simpatia. Ah, não. Deixa eu ver um outro aqui. Rola, é um belo nome. Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Olá, meus roleitores, minhas roleitoras. Eu sou o Rola, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do cangato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. Mano, o que que é isso, cara? Eu vou explicar aqui. Não, não, mano. Mano, como assim, cara? Como assim, meu Deus? Aqui, a 7 de outubro, aqui é de voto de protesto. 33, 1, 2, 3. Rola neles. Que coisa tosca. Mano. Mas quais são as propostas deles? Eu vim hoje falar com vocês, roleitores e roleitoras, sobre educação. Porque no meu mandato, eu vou priorizar quem educa. Se é duco rico, é duco pobre. É duco limpo. É duco sujo. É duco careca. É duco cabeludo. É duco cheiroso. É duco fedido. E é claro que não poderia faltar os candidatos com nomes escrotos. E acredite, tem muitos. Adelmo Papaz Murphy, jurada Bica Amulado, Maria Gostosa. Já começou mentindo. Macho Velho, Alceu diz por 24 horas. Não, na moral, tem que dar o candidato para o cara. O nome foi muito criativo, na moral. Alceu diz por 24 horas. Teteia do jegue. Wolverine. Cacete pão dividido. Pé de pato do lixo. Viado da banque. Assis, o homem do jumento. Tem demência? Galo cego. Zé rolão. Careca. Mas como assim? Zezinho merda. Xoxota. Meu. Xereca. Já morreu. Merda. Jiraya jaspionjiban. Neymar. Piladem do bem. Moura do cupuaçu. Tá mais para a loira do banheiro. Donald Trump. Peraí. Eu sei que não é coroga porque o bagulho tá doido. Mano. Trump Bolsonaro. Donald Trump é o Bolsonaro. Quinzinho da água parada. Ligiana e da dengue. Papai Noel. Ai, ai, ai. Homem-aranha do Amapá. Capitã Cloroquina. Ricardão. Salim Solução Amor no Coração. É o quê? Celso Bruxa. Gargamel Bolsonaro. Donizete Gato Preto. Dudo Cremoso. Bruxa. E pra fechar com chave de bosta. Veja um candidato que claramente não leva a sério a política do Brasil. Gente, estou aqui pra cumprir o prometido. Eu falei pra vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz. Deputado federal trabalha muito e produz pouco. Agora, pra ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília. Tá aqui Brasília. Ninguém conhece Brasília mais do que eu. Tá aqui minha Brasília. Tem alguns podres, tem algum amassado. Mas funciona. Com toda podridão que tem, funciona. Brasília funciona. Agora eu quero melhorar. Eu quero melhorar Brasília. Por isso eu peço o seu voto. Estou aqui pra mostrar uma coisa que vocês nunca viram na televisão brasileira e jamais virá. Vai ter voto. Presta atenção. Olha aqui. Sabe o que é isso? Um deputado em exercício. Vote no Tiririca. 22, 22. Tá de saco cheio da política? Vote no Tiririca. Que coisa absurda. A que nível chegou a política do Brasil? Uma verdadeira palhaçada. Mas o povo brasileiro... Eu não consegui reer esse. Na moral, cara. Esse daí, os outros anteriores a esse, foi milhões de vezes mais engraçado que isso aí, mano. Da boa. Eu não consegui reer com isso. Cara, e vai ter gente que vai votar. Na moral, vai ter gente que vai votar no... Ai, vai. Assim, eu não me entendo mal. Eu gosto do Tiririca. Eu acho ele muito gente boa como ator, como um palhaço. Mas, mano, na moral, cara, ele fez muito errado se envolver com política de boa, cara. Mas fazer o que, né? O brasileiro não é otário. E sim, um povo consciente da importância do voto. Caramba. Um povo que acredita na democracia. E jamais elegeria uma pessoa assim que não leva a sério um cargo tão importante que vai tomar no... É complicado, cara. Eu pensei até que ia ter o Kid aí, né? O tal do Kid Bengola aí. Só o Tirica já valeu a desgraça aí dessa parte aí. Mas ainda bem que ele deixou por último, né? Mano, é complicado, cara. Eu gostei pra caraca desse compilado aqui dele. Mas falando sério agora, mano. Eu particularmente já botei na minha cabeça que eu não vou votar em ninguém nunca mais na minha vida. Isso daí, no caso, é uma opção minha, beleza? Você faz a escolha que você quiser, tá bom? Pode me chamar e dizer, então, que se dane, não tô ali aí pra sua opinião em relação a mim. Eu escolho o que eu quiser escolher em relação a isso e eu escolho não votar em ninguém. Não dá o meu voto pra alguém que ninguém merece. Ninguém sou eu, viu? Bom, eu não vou falar muito sobre isso, até porque o canal não é de política. Mas, né, já que o vídeo foi um pouquinho sobre isso, eu decidi falar sobre, né, a minha escolha. Eu espero que vocês tenham curtido o reaction. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. Cara, eu me diverti demais com esse vídeo. Mano, eu acho que foi isso. Eu não sei se esse foi o vídeo que eu mais ri. Sei lá, eu não lembro, cara. Se vocês lembrarem de qual o vídeo que eu mais ri, pode colocar nos comentários. Vocês podem, sei lá, de repente pedir um compilado meu de vídeos assim que eu ri pra caramba. Se vocês quiserem que eu faça, enfim, eu posso... Mas, cara, eu me diverti pra caramba. Tô quase rouco aqui, mano. O bagulho ficou muito maneiro, cara. Eu gostei demais aqui. Tá de parabéns aí, o canal do Falar de Tudo. E, minhas, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse reaction, como eu já falei. Tá bom? O link já tá... Eu já falei isso, né? Eu tô repetindo tudo de novo. Só deixa nos comentários o que vocês quiserem de vídeos. É claro, aqueles que eu vi que tá tendo mais likes e ups é o que eu estarei pegando pra ver com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardo em mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Exatamente. Exatamente. E valeu. Valeu.